Irmãos, o Evangelho é isso, o apóstolo Paulo falou no livro do Romanos, capítulo 1, versículo 16 O que ele falou que tem lições importantes para nós aqui? Nós temos que aprender, temos que ser pessoas que não saem da igreja Toda vez que alguém vai pregar o Evangelho, você tem hoje uma oportunidade muito grande Quem tem nossa TV tem 24 horas, 11 canais de televisão evangélicos Coisa que nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo tem Nem nações que o Evangelho, a maioria tem essa benção que nós temos aqui Ao total são 60 canais, mas não tem canais imundos, nem violentos, isso aí não é conosco Aí é que o apóstolo Paulo fala o seguinte, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo Evangelho não é religião, Evangelho significa boa notícia